Boa noite, sou Isabela Ribeiro e agradeço desde já o convite do coordenador Nuno Santos para dar-me o testemunho relativamente ao sucesso nas vendas da Wellness. A Wellness é uma gama que está presente desde que eu assisti a uma formação e percebi as vantagens do PAC, porque todos nós temos uma vida agitada, todos nós temos bastantes desafios constantes no nosso dia a dia e sem dúvida o Wellness PAC tornou-se um grande aliado, não só para aumentar o meu nível de energia, como também controlar algumas dificuldades que eu tinha a nível de uma doença degenerativa que tenho e que me veio diminuir imenso as minhas dores e aumentar a minha qualidade de vida. Com o meu testemunho pessoal eu consegui também inspirar os meus chefes e assessores a também experimentarem, a sentirem na sua própria pele os benefícios inicialmente do Wellness PAC e depois a partir daí dos batidos e de todos os produtos do portfólio da Wellness. O guia dos produtos do Wellness é uma ferramenta fundamental para estarmos bem informados e podermos também informar e esclarecer e sem dúvida a fórmula UPA que é a Oriflame nos recomenda de utilizar os produtos, divulgar e partilhar histórias de sucesso, contribuiu e muito para este sucesso nas vendas. Tenho bastantes testemunhos inspiradores na minha equipa de pessoas que viram melhoradas as suas condições de saúde, de qualidade de vida, porque não é por acaso que estamos neste Catala 14 a celebrar o número 1 de vendas do Wellness PAC em todo o mundo e com isso de facto eu acredito que podemos ir longe, podemos ir juntos e realizar muitos sonhos com a Oriflame e com a Wellness. Além disso, o facto de haver a possibilidade de fazer uma subscrição garante-nos, não só no nosso negócio, uma maior sustentabilidade, porque não estamos a trabalhar para um catálogo, estamos a trabalhar para quatro, porque a pessoa vai se manter fidelizada e vai continuar a consumir os produtos durante pelo menos quatro catálogos e beneficiar assim também de ter um produto grátis de oferta. Apostem na Wellness, eu acredito que é o caminho para a realização de todos os nossos sonhos e também na manutenção da nossa saúde, porque se não tivermos saúde, não adianta termos sonhos, porque precisamos da saúde para os poder realizar. Um beijinho a todos, uma boa noite e até a próxima!